Achei a palestra incrível, o pessoal super animado, energia boa lá em cima. Todos os alunos parecem que gostaram tanto quanto eu, porque foi muito valioso para a gente conseguir despertar algumas coisas na gente que a gente às vezes nem sabia que estava precisando. E a gente consegue visualizar isso de uma forma mais clara com os conselhos da Patrícia, que é uma excelente profissional e tenho certeza que todo mundo saiu com essa mesma impressão daqui.